No Facebook Rádio A Voz do Povo e no site www.radioavozdopovo.com Mais um momento esportivo de volta desse recesso da nossa rádio recesso de carnaval Tudo comigo, Bruno Cavaltante e Márcio Carvalho Bom, boa tarde Márcio Boa tarde E hoje também, junto com Esther Santos, zagueira do Botafogo, tem 17 anos Um dos talentos aqui de Belfo Rocha Boa tarde, Esther Boa tarde Fala assim atrás do telefone Boa tarde, gente Então, mais uma convidada nossa aqui Mais um talento de Belfo Rocha, né? Belfo Rocha aqui Olá 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 Aos oito anos na Escolhendo Volta Redonda na Heliópolis Como que faz essa experiência pra gente, Esther? Ah, claro, foi uma experiência muito boa Já que o futebol feminino ainda não tava, né? Muito mais, não tava pra frente, né? Ainda Agora que tá melhorando Foi uma experiência muito boa É, tive, porque ficou muito bom Amigos, né? Que tive lá Foi muito bom jogar lá Foi uma experiência muito boa Joguei jogos, né? Lá Foi muito legal Isso aí, isso aí Daqui a pouco a gente fala mais Sobre a carreira, né? A carreira promissora de Esther Santos Começando a falar sobre os clubes do Rio de Janeiro Márcio Carvalho Começando a falar do Vasco O Vasco da Gama Que ontem Com a atuação Digamos que Bem ruim Perdeu para o Goiás No jogo gordinho da Copa do Brasil Primeiro jogo da terceira fase Da Copa do Brasil E dentro de casa O jogo foi em São Januário E aí o negócio ficou muito frio O Vasco vai ter que reverter a situação Lá no Serra Dourada Vai ter que vencer Por pelo menos Dois gols de diferença Fora de casa Para poder avançar A quarta fase da Copa do Brasil O time se representou hoje, né? Até o momento Com o Abel pressionado Mas ele diz não tomar decisões De cabeça quente, né? Pelo menos ele disse isso Na representação do clube Mas também não descartou A sua saída do Vasco Ele disse que se tiver que pedir Tem missão amanhã Ele fala até com o presidente Esther Santos Você que acompanha O futebol carioca também, né? Acredito eu Como é que você vê A situação da Belbraga no Vasco? Como é que você vê assim As exibições do Vasco Durante o campeonato carioca? Acho que está devendo muito Porque na Copa do Brasil O time até que vinha bem, né? Razoavelmente bem Na Copa Sul-Americana O Vasco avançou Mas agora Essa tropeçada na Copa do Brasil Que pode lhe custar a classificação Ah, é uma situação bem difícil Eu entendo também o lado do Abel Está tentando ajudar o clube Da maneira que pode, né? Mas está bem difícil Ontem perdeu, né? Então fica uma situação bem difícil Os torcedores Ontem teve briga Entre os próprios torcedores do Vasco Não foi dito qual seria a real A real motivação daquela briga Daquela confusão no meio da arquibancada O Celso falou que foi mais no final do jogo, né? O jogo já estava encerrando Mas ainda não falou Se era uma briga Se era alguma Por exemplo Várias coisas aconteceram no Maracanã De épocas e épocas Já, por exemplo Gente roubar no meio da arquibancada E pegar, entendeu? Não acredito que não tenha sido esse motivo Mas até agora Esse negócio está meio nebuloso ainda Eu acho que também É a pressão também Por estar Por ter perdido em casa, né? Então a pressão fica muito Fica muito maior Por ter perdido em casa E a torcida acaba Acaba brigando, né? Não é Não é o que a gente quer, né? Mas acaba acontecendo Mas esperamos aí Que ele possa reverter o pra cá E a torcida ficar feliz aí Exatamente Sua torcida voltar a ser feliz Como canta no hino do Vasco O Abel deu uma declaração Sobre o jogo de ontem, né? Ele disse o seguinte Abatido nada Sobre O repórter perguntou se ele estava abatido, né? Sim, sim Abatido nada Não estou satisfeito Meu time jogou o que jogou E eu vou ficar contente No segundo tempo Teve atitude do tamanho do Vasco E da torcida O time deu uma melhorada Considerava no segundo tempo Sim, sim Embora no primeiro tempo A atuação tenha sido realmente É horrível, né? Eu perdonho a palavra Mas com todo o respeito Ao jogador Ontem Mas a atuação do Vasco Ontem foi péssima Foi lamentável Aqui, continuando Vou ficar abatido sempre Porque eu não aprendi a perder Eu queria ser mais complacente Com a derrota A vitória do Goiás foi merecida Mas a atuação foi lamentável Disse o técnico Abel Braga Que agora à tarde Saiu a notícia De que ele foi assegurado Pelo diretor do Vasco O André Matsuko Ele admitiu a insatisfação Dividiu também A responsabilidade com todos Mas assegurou A permanência do técnico Ele, pelo ponto de vista dele Não acha que a culpa Seja só Do Abel Braga Ele também acha E também bota um pouco aí de Pela atuação do clube Pela Como é que é o nome? Pelo desempenho dos jogadores Nas partidas também Que realmente Teve Assim Altos e baixos Durante o jogo Mais baixos do que altos Digamos assim O clube ainda consultou Até o Eduardo Barroca Sim, sim Que está no Coritiba Hoje em dia Ele consultou o Eduardo Barroca Mas A situação Como estava indefinida Houve-se Uma expectativa Pela demissão Do Abel Braga Mas o Abel Braga Ficou assegurado E continua no Vasco Você acha que a decisão Foi acertada Pelo diretor de futebol Eu acho que Talvez vai ser acertada Depois que jogar Contra o Fluminense É o jogo Vasco e Fluminense Domingo Isso Eu acho que depois Daí que vai decidir Se o Abel Fica no Vasco Ou não Se o Vasco Ganhar o Fluminense Eu acho que sim Eu acho que fica sim Agora sim Para perder Eu acho que Fica meio difícil Eu acho Exatamente Lembrando que Vasco e Fluminense No Maracanã De portões fechados Vale lembrar que Por conta Desse surto Dessa pandemia De coronavírus Todos os jogos Em grandes capitais Estarão de portões fechados E já que falou Do Fluminense Falar um pouco Sobre o Fluminense A renovação Do zagueiro Luan Freitas Assim como você também Jovem zagueiro Jovem revelação Só que o Luan Freitas Tem 19 anos A renovação Foi feita até novembro De 2022 A multa passa De 100 milhões De reais Quem quiser levar Joia de Xerém Mais uma joia de Xerém Xerém Não sei o que tem Na água de Xerém Que sempre aparece Sempre aparece Um jogador novo lá Impressionante Os outros times compram Mas eles sempre aparecem Para repor Esse Luan Freitas Tem passagem Por seleção da base E também teve A coletiva Do Mário Bittencourt Hoje nessa Nessa sexta-feira Ele segue confiante Sobre o Fred Mas só Para o Brasileirão Você acha que o Fred Ele volta para o Fluminense? Ah eu acho que sim Porque o Fred Foi ídolo Da torcida O Fred também já falou Que gosta muito Do Fluminense Eu acho que A gente deve voltar sim Acho que ele deve Continuar no Fluminense Voltar para o Fluminense Eu acho que ele é Uma boa atacante Acho que sim Eu apoio a volta dele Para o Fluminense Eu gosto do Fred Eu acho ele Fred vale lembrar Ele foi campeão brasileiro Duas vezes Pelo Fluminense Em 2010 ele não atuou tanto Passou por vários problemas De lesão Em 2012 ele foi realmente O nome da competição Ele foi artilheiro Do time Mas ele também ficou Muito marcado Não só pelo título Mas também pela arrancada De 2009 Que ele foi contratado Passou mais da metade Do Brasileirão machucado Embora quando ele voltou O time Foi onde o time Começou realmente Até a arrancada Inclusive várias vitórias Por 1x0 Por um gol de diferença Por 2x1 Que teve atuação Essencial do Fred Carlos Roberto Falando sobre Fala do nosso fogão Já já vamos falar Do Botafogo Carlos Roberto Calma aí Já já vamos falar Do Botafogo Botafogo que enfrenta O Bangu Esse daí é o Botafoguense Desculpa atrapalhar Esse daí é o Botafoguense doente Carlos Roberto Antigo Beto Piranha Fui com ele lá No Caio Martins Subindo alambrado A gente fez salseiro Danado lá Para o Botafogo Exatamente E você acha Da declaração Do Mário Bittencourt Sobre o Fred Que ele diz Que só volta Para o Brasileirão Devido A Os trâmites Burocráticos Nada Foi muito resolvido A questão da dívida Dele com o Cruzeiro A Justiça Ela determinou Que ele pagasse 9 bilhões Ao Atlético O que você acha Dessa O que você acha Que está atrapalhando Mais assim Que o Mário Bittencourt Disse que se tiver Que buscar ele No aeroporto Ele busca Se tiver que mandar Avião Tipo do Rio Para Belo Horizonte Para buscar ele Ele falou que manda Não tem problema nenhum Ah eu acho Que ele está Está pensando Mas eu acho Que a decidão dele É o Fluminense Ele já disse Que gosta do Fluminense Eu acho Que ele tem que voltar Como você mesmo falou Ele busca no aeroporto Então Só o Fred De falar assim Que eles vão lá Buscar de avião De ônibus De carro De moto Para ir mais rápido É isso aí Eu acho que O Fluminense Eu acho que ele Deve falar assim Seria um cara assim Tipo Ele viria para se aposentar Verdade né Seria o de um clube Da carreira do Fred Mas eu acho Que ele seria Um nome de referência Que o time não tem Já há bastante tempo Sim Você arrisca um palpite Para Vasco e Fluminense Eita Lembrando que Tem as campanhas Dos times aqui na Taça Rio O Vasco Ele está em quarto No grupo do Fluminense Os times se enfrentam No mesmo grupo O Vasco está em quarto Com dois pontos O Fluminense Está com 100% de aproveitamento Mas é clássico Não tem como Você citar que o Fluminense Vai ganhar Só pela campanha do Fluminense No Carioca O Fluminense Vem muito motivado né Exato Por ter ganhado o jogo Anterior E o Vasco Vem agora Com mais uma pressão Com o técnico Que é o Abel Braga E os jogadores Com a torcida E o Fluminense Não O Fluminense Está 100% A torcida Está junto com eles Teve um deslize Na Copa do Brasil Agora Quarta-feira Contra o Figueirense Que perdeu Mas já perdeu Com o jogo No final O Figueirense Acabou vencendo Por 1x0 Mas eu acho Que está totalmente Reversível Até por conta Do jogo Você lá no Scarpelli Sim Eu acho que o Fluminense Vem muito motivado Para também Ganhar do Vasco E também Jogar contra o Figueirense É Figueirense É Figueirense Então eu acho Que vai ser um duelo Muito bom Quem vai assistir Quem vai ver Eu acho que vai ser Um duelo muito bom Esperamos aí Vamos ver o que vai Acontecer aí Nesse duelo aí E você Marcio Carvalho Palpite para Vasco E Fluminense Adiantando logo A parte do palpite Para esse jogo Já que é Um clássico Boa tarde galera Boa tarde ouvintes Da Rádio A Voz do Povo Boa tarde A galera aí Que curte Compartilha a nossa página Primeiramente aqui É Dá o bem vindo Aqui para a Esther Santos Obrigada Obrigada Que É Veio aqui Através do Emerson Pires Uma menina aí Que está Se dedicando No futebol feminino Hoje Que não é mais Marginalizado Como era antes Hoje o futebol Futebol feminino É referência Para as meninas De hoje Após a Onda Marta E companhia Então Queria estar aí Agradecendo a presença Dela aqui Na rádio A voz do povo Sempre ao lado Do povo Agradecendo aí A galera que acompanhou A Blitz dos bairros Na quarta-feira Que hoje Graças a Deus Aí o governo Atendeu A nossa Blitz E está fazendo a diferença Lá Para o bairro Jardim Silvana Os moradores Lá da Rua Menezes E Rua Vogue Todo mundo felizes Que eu acho Que é assim que tem que ser A gente está mostrando A verdade E o poder público Vim e agir Fazendo a diferença Sobre o clássico Eu acho Na atual circunstância Que vai ser 2x1 Para o Fluminense Mas vou te falar uma coisa Por que vai ser 2x1 Para o Fluminense Não quero interromper Rapidinho Não quero falar muito não Mas Vasco e Fluminense É o clássico regional Que tem a maior Assim Freguesia recente Depois de São Paulo E Corinthians O povo fala que a sigla SPFC É São Paulo Fregues do Corinthians E o Fluminense Realmente Todas as situações Várias adversidades Que já passou Mas o Fluminense Realmente não consegue Ganhar do Vasco É uma coisa impressionante Não importa a fase Dos times O Fluminense Não consegue ganhar do Vasco Mas continue Márcio Eu acho Do meu ponto de vista Que O Vasco Ele hoje Ele não está Aquele time Que você está 100% Nem com segurança Mas devido ao problema Que houve Ele vai vir com A gana braba Né Ele vai vir aí Com vontade De fazer a diferença E essa vontade Que ele vai vir De fazer a diferença Pode ser que ele Ou faça um gol Ou empate com o Fluminense Mas o Vasco Para continuar Assim Ter uma chance real De continuar vivo No Carioca Ele precisa vencer O jogo Para chegar na parte De classificação O Vasco Hoje é o quarto No seu grupo Teve também Outras declarações Sem ser sobre o Fred Sobre Que o presidente Do Fluminense disse Ele também falou Sobre o Jorge Jesus Mas O Jorge Jesus Ele falou uma coisa Que eu acho Que ao meu ponto de ver Ele fala Muitas coisas Com veemência Embora sejam verdades Mas nessa parte Eu acho que ele Deu uma mancada Ele disse que Só o Flamengo Deveria jogar No Maracanã O que você acha Dessa declaração Do Jorge Jesus Que o O Mário Bittencourt Retrucou também Essa declaração Bom Eu acho que Nessa parte Ele se equivocou Sim Também acho Eu acho o seguinte Se um não pode Todos não podem Se um pode Todos podem Agora se falar Vamos fazer Com os portões fechados Aí tem que ser Todos Acho que Essa parte Ele pisou na bola A gente vive Num país democrático Que Citou assim Acho que ele quis dizer Sobre a questão De público Que o Flamengo Realmente tem Lutado todos os jogos E em jogos Do Fluminense Assim Tendo dado uma média De praticamente 15 a 20 mil pessoas O jogo do Vasco No Maracanã Agora contra o ABC De Natal Deu praticamente 30 mil Pessoas no Maracanã Ou seja Natal não chegou Naquele nível exorbitante Do Flamengo Mas eu acredito Que nessa O Jorge Jesus Também pisou na bola O Mário Bittencourt Disse o seguinte Lamentável Ele chegou no Brasil Semana passada Olha o nível Ele tava realmente irritado Ele chegou no Brasil Semana passada Talvez não tenha estudado A história do Fluminense E do Fla-Flu Pra falar uma coisa Dessa ele realmente Não estudou A história do Fla-Flu É chato né A gente vê aí Um treinador Que tá se destacando No futebol brasileiro No futebol brasileiro E também Mais ainda No futebol nacional Que ele já Futebol internacional Ele já era um destaque No futebol internacional Assim Após Essa Esse destaque Que ele teve junto Com o time do Flamengo E ele Ele realmente se Deslocou bem Mais do que os demais Ele teve Um destaque maior E aqui no Brasil Ele é ovacionado Também Não só pelo Flamengo Mas por vários outros times Ele também é bastante Evacionado Agora eu só acho o seguinte Não sei né Alguns portugueses Têm um jeito Mais individualista De repente Isso é uma coisa Cultural deles É Pode ser também E aqui é uma Uma coisa cultural Nossa Ser mais democrático Então nessa parte aí Na visão Eu acho que De 90% Dos brasileiros Foi a pisada na bola Sim E falar assim Ele não conhece E também foi Ele deu uma demonstração De que não conhece A história do Maracanã Porque O Santos Foi campeão mundial Duas vezes Jogando no Maracanã Contra o Benfica E contra o Milan Na época do Santos Do Pelé Várias partidas Também internacionais Amistosas É verdade Mas sempre de portões Públicos Públicos gigantescos O Corinthians Foi campeão mundial Em 2000 Contra o Vasco Também No Maracanã Que foi outro formato De mundial Mas está lá Na FIFA Escrito que é campeão mundial Ou seja E dividindo o Maracanã Com o Vasco Como também já dividiu Com o Fluminense Na época da invasão Corintiana Em 76 Ou seja Acho que desconheceu Também pouco A história do Maracanã Não só a história Do Fla-Flu E devido As outras atuações Foi se perguntado Se o Odaí Helman Fica no Fluminense E nisso O técnico bateu o pé E falou que O Odaí fica Que não tem possibilidade Do Odaí ser demitido Antes do Brasileirão Entendi Falar sobre o Flamengo Agora, Márcio Flamengo que Está se prevenindo Do jeito que pode Flamengo Vai fazer testes De coronavírus Em todo o departamento De futebol Funcionário E vice-presidente Aguardam o resultado Do exame Rapaz O negócio Já chegou Nos clubes Aqui no Rio de Janeiro É Falar nisso aí Galera É aproveitar Que o O O Está tocando No assunto Do coronavírus É lembrar Para vocês Que a gente Tem que estar Usando Álcool em gel Quando você Estiver na rua E não tiver Condições De lavar as mãos A utilização Recomendada Pelo Ministério Da Saúde Isso daqui Não é o máximo Da Rádio A Voz do Povo Que está falando Não, gente Isso daqui É o Ministério Da Saúde Utilizar Álcool em gel Se você Tiver água Utilizar Água E detergente O uso do Álcool em gel É quando você Não tiver condições De utilizar Detergente E água Para lavar as mãos O álcool 70 Também é eficaz Isso Lá no restaurante Lá onde eu trabalho Ou a gente usa Mais o álcool 70 Aí também É bem recomendado Outra coisa A gente vai Encerrar As nossas atividades Seguindo A orientação Do Ministério Da Saúde Vamos estar Encerrando As nossas atividades Hoje Vamos continuar Online Vamos continuar Pelo site Pelo Facebook E Instagram Vocês que acompanham O nosso trabalho Vão continuar Acompanhando O nosso trabalho Mas não vamos fazer Mais a Blitz Externas E nem fazer O trabalho Aqui no estúdio Até melhorar A situação Do coronavírus Entendeu, Breno? E em Belfor Roxo Já tem sete casos Suspeitos, né? Do coronavírus Isso, sete casos Suspeitos E parece que teve Um que foi confirmado Que é morador De Belfor Roxo Mas não foi aqui Em Belfor Roxo Que foi confirmado Foi no outro município Que confirmou Esse caso Do morador Aqui de Belfor Roxo Mas tu sabe Qual foi o município Que foi confirmado? Cara, a notícia Está na rede Eu não me aprofundei não Eu me foquei mais No Ministério da Saúde Que é lá que eles estão tendo Todas as informações atualizadas Então, galera É claro que a gente fica muito triste Que já estávamos com a agenda cheia Até o final do ano Mas devido a essa orientação Do Ministério da Saúde A gente vai dar essa pausa aí Para ver como é que vai ser O desenvolvimento desse vírus Que já passou da classe 1 Já está na classe 2 De epidemia Que hoje foi anunciado Informando que agora Os casos que estão sendo registrados Não estão conseguindo saber a origem Quando perde O conhecimento da origem Passa para a classe 2 Da epidemia Então a classe 2 É uma classe mais perigosa Então A gente vai se precaver Vamos ver até quando Que eles vão poder fazer Esse controle Melhor Ou de começar A diminuir os casos Quando a gente tiver A confirmação Do Ministério da Saúde Que o vírus diminuiu A circulação dele Que está bem pouco Ou que reduziu Ou que acabou A gente anuncia a volta E vamos voltar Com tudo aí galera Exatamente Ou seja A gente já estava voltando De um recesso de carnaval Vamos ter que parar novamente Por causa do coronavírus Fazer o que A recomendação A gente tem que acatar Ainda mais vindo Do Ministério da Saúde Voltando a falar De Flamengo Márcio Flamengo prega uma calma Para um novo lateral direito E estica a busca No mercado O clube crê Uma movimentação Só no segundo semestre O que você acha Dessa situação Do Flamengo Com o lateral direito Você acha que pode Atrapalhar o clube No time Durante a temporada Ou você acha Que não é Grande problema Hoje É aquilo que A gente até brinca Que o Bruno Henrique Fala que o Flamengo Está em outro patamar Eu acho que não Está grande problema O que acontece é isso Se talvez fosse um time Que tivesse Um lateral direito Só Que dependesse Exclusivamente O Fluminense Eu não citei Mas o Fluminense Vai estar sem o Gilberto Já é uma grande perda Pois é Então se você tiver Um lateral direito E só depender dele Para poder estar fazendo A grenagem do time Funcionar Com certeza Seria uma grande perda Agora quando você tem Uma equipe Um banco de reserva Do mesmo nivelamento A gente não tem O time não sente Tanto essa perda É tipo Os times europeus Hoje Tu vê Saiu o Neymar Do Barcelona O Barcelona Perdeu muito Não 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 Entendeu Mas o Barcelona Tem o Messi Não é cara Não mas é isso que acontece Às vezes Sai uma pessoa Muito A nível Muito acima E entra outra Similar Ou bem próximo Então E o time Já dando um fechado Direitinho Já não perde muito Verdade Já tem também Tem uma grande diferença Do Rafinha Pelos outros jogadores É impressionante Como o Rafinha Dá outra cara Ao time Não é o Esther Santos Sim É um jogador Que bota a bola na frente Corre mesmo Tabela ali Com os meias Com o volante Joga a bola no fundo Para cruzar na área É um jogador que Muitos clubes querem Exato O Flamengo fez consulta Ao Guga Do Atlético Mineiro E ao colombiano Munhoz Do Atlético Nacional Para a situação também Do lateral direito Mas Ó Também está À disposição O João Lucas Mas está lesionado Estava na disposição E Matheus França Do Sub-20 Como alternativas Ao Rafinha O Berril Também vem sendo testado Nesse setor Berril Que realmente tem Bastante velocidade Todo torcedor do Flamengo Lembra aquela semifinal Contra o Botafogo Da Copa do Brasil Em 2017 Que ele dá aquela arrancada Ainda tira o Filipe Já tira o Vitor Luiz Na jogada Com um lance de letra E cruza a bola Para o gol Que o Diego Fiz aquele gol também E teve o caso Do Matheus França Que é chamado Matheusinho Ele foi apontado Desde o início do ano Como um nome natural Para esquentar A concorrência Pela suplência Do Rafinha Pelas atuações Na época Que o Flamengo Estava jogando Com o time Sub-20 Na nossa Guanabara Mas não foi mantido No elenco principal Questão técnica Pelas avaliações Do Jorge Jesus O que você acha disso Esther Santos Acha que o Matheusinho Você acompanhou Alguns jogos Tipo na época Que o Flamengo Estava com o Sub-20 Jogando no campeonato É, campeonato carioca Sim Eu não cheguei a ver não Mas é O time do Sub-20 Também fez um trabalho Muito bom no campeonato Ajudou muito a equipe Eu acho que Lateral direito Sei lá Não sei se vai fazer Falta pro Flamengo Eu acho que o Berril Porque a equipe Fica muito junto Assim Pode jogar junto Então Eu acho que Não vai fazer falta Um lateral direito É que o Jorge Jesus O estilo do Jorge Jesus É muito exigente Sim, sim Ele quer alguém Que seja do nível do Rafinha O que eu acho hoje Bem difícil Assim Na minha opinião Sim Você acha também Márcio Deu uma risadinha aí É aquilo que eu te falei Hoje O Flamengo Ele é um time Que quem entra Agrega Exato Às vezes aquele jogador Que não tem o desenvolvimento legal Chega do Flamengo Ele consegue desenvolver O potencial todo dele Ah, o Berril Que pode estar sendo testado No setor Ele, como você acabou de falar Ele pode realmente Incorporar O setor da lateral direita E fixar lá Olha lá Tá pedindo pra falar do fogão, hein Calma Já vamos chegando A lá do botar fogo Falando também de Berril Ele Não vai para o Cruzeiro Ele foi sondado, né Pelo Cruzeiro O Cruzeiro que tava tentando Um empréstimo pelo jogador Mas o empréstimo não deu certo Pois o colombiano desejava Um contrato mais longo Você conhece o futebol do Berril, né Você acha que o Berril tá certo E não ir pro Cruzeiro Porque lá ele seria titular absoluto, né É, fica uma situação bem difícil, né O Flamengo tá ganhando Tá ganhando título, né Então E o Cruzeiro tá na segunda divisão Ele não tá jogando Mas tá ganhando título, né Com o Atlético Ele ia ser titular Então é uma decisão Que é muito difícil Eu acho que Pra ficar no Flamengo E não jogar Como ele jogaria no Atlético Eu acho que Preferia ir pro Atlético Pra jogar Vai pro Cruzeiro Pro Cruzeiro Pro Cruzeiro pra jogar É, mas ele não quer Um contrato de empréstimo Ele queria realmente Um contrato mais longo, né Ele queria realmente ser fixo Ele queria ser contratado, né Mas o Cruzeiro hoje em dia Não tá com muita Disposição financeira Pra contratar Com os Sub-20, né Sim, sim A maioria do time é da base Mas os times fazem isso Às vezes pro cara Que tá ali no banco de reserva Ele faz um contrato De seis meses a um ano De empréstimo Pra ele não perder O condicionamento dele Verdade Mesma coisa que aconteceu Com o Gabigol Ele veio pro Flamengo Pro empréstimo Só que aí o cara voou, né Aí o Flamengo foi lá E tirou um milhão E segurou ele Aí o que acontece Você sai com o Perril Ele vai lá pro Cruzeiro Voa Os caras vão lá E pum Segura ele É, também Porque ele corre pra caramba Poderia acontecer, né Poderia acontecer Mas eu acredito Que o Perril continue no Flamengo Sim Eu também prefiro Que ele continue no Flamengo Tá mais sendo testado Pra essa vaga De lateral direito Informação já que falaram tanto Do fogão Do fogão Rapidinho Terminando De falar sobre o Flamengo O Flamengo encara a portuguesa Amanhã Às seis horas da tarde No Maracanã E o Flamengo Que é o líder do Grupo A Portuguesa vice-líder Na associação Os dois melhores times Do Grupo A Continuando no Grupo A Agora sim Falando sobre Botafogo Botafogo e Bangu Quatro horas da tarde No Newton Santos Estreia do Ronda, Márcio Eita O homem vai jogar Finalmente Será? Vai O autor Ele confirmou o Ronda Mesmo com Portões fechados Ele disse que A princípio O Ronda já está pronto Não tem porquê Ele continuar Mais uma partida fora Poderia ter Essa parte Dos portões fechados Porque ele queria colocar Poderia pensar Em colocar ele Pra torcida Fazer uma festa Pra torcida Mas ele vai jogar Mesmo com portões fechados E ele criticou A decisão De portões fechados Na situação Dos jogadores Terem que partir Pro jogo De qualquer forma Né Comissão técnica Ter que estar Num estádio Pessoas que trabalham Também no estádio Como segurança Policiais militares Pessoal que também Trabalha vendendo ingresso Que sempre rola Venda de ingresso Durante o jogo Até o final Do primeiro tempo Ele criticou Ele disse a seguinte frase Jogadores De comissão técnica Estão imunes? São de raças diferentes? Essa decisão De portões fechados E rolar jogo Assim não faz sentido Márcio Carvalho Você acha que O Paulo Autori Técnico do Botafogo Tem razão? É É o que eu falei Isso é muito complicado Hoje Para liberar para onde Tem que liberar para todos Exato Se Já foi alarmado Pelo Ministério da Saúde E por outros países Sobre a grande propagação Do coronavírus Eu acho que a gente tem que O máximo que a gente puder fazer Para evitar grandes aglomerações A gente vai fazer Inclusive a Prefeitura de Belfort Cancelou o evento Que seria Nesse domingo Na Praça de Heliópolis Na Praça de Heliópolis Vai continuar Vai continuar Outra semana Sem jogos Sem nenhum jogo Sem partida Vai continuar adiando Até a hora que tiver Uma Como é que é assim Uma segurança O mínimo de segurança Por exemplo Eu estava conversando Estava assistindo O jogo do futebol feminino Brasil e Canadá Sim, sim Pelo torneio da França Não tinha torcida Não tinha torcida Não tinha como As jogadoras não podiam Cumprimentar Tinha que fazer Cumprimentar Dando o braço Mas você pensa Uma coisa assim Não pode ter torcida Ok Não pode cumprimentar Um aperto de mão Ok Mas o futebol É um esporte de contato Sim Aí fala Não tem nexo nenhum Essa decisão O correto seria Paralizar as partidas De futebol também Exato Assim como foi feito Na Fórmula 1 Sim, não teve Fórmula 1 A FIA pegou e cancelou E ia estrear agora Isso aí Na estreia Cancelou A NBA cancelou Os jogos Só o MMA Que não cancelou Também o contato Poxa Aqui completando A fala do Autore Se evita Para os torcedores Parece que Evite para os outros também Parece que O profissional de futebol É uma raça Que está imune A qualquer problema O técnico Contestou Falaram também Márcio O que você falou O Beto Piranha Que você chama Falou para fazer Uma live No Caio Martins Para falar sobre A bagunça Que vocês fizeram Lá Passou nos comentários Ali Da live Do Facebook Aquilo lá Foi doideira A gente saiu Fim para lá Dá para falar Sobre isso Pegamos Pegamos Qual o nome Daquele negócio Catamarã Sei lá Abarca Abarca A gente já virado No Giraia Quase pulando Lá dentro Daquela lagoa Dentro da Baía De Guanabara Aí fomos Naquela bagunça O pessoal gritando Com a camisa Amarrada na cabeça Aí fomos lá Para cima Da grade Pulando Deu um mortal Que isso Na volta Que foi ruim Na volta A gente teve que andar De lá Da Do negócio Lá da barca Até a central Para poder pegar O cara A Praça 15 É Da Praça 15 Até a central E pegamos o cara velho Para pegar o primeiro cara velho Saudoso o cara velho Meu Deus do céu Cara velho de madrugada Fazer umas curvas Rapaz Era o aço Nossa Cara velho Quem sobreviver O cara velho Não morre mais Voltando Sobre campo e bola O Alto Hora Deu pistas De como deve montar O time Para a estreia do Honda O treinador lembrou Da vitória Sobre Boa Vista No último dia primeiro Para indicar Qual deve ser A formação Nesse domingo Na ocasião O treinador escalou Bruno Nazário Na ponta direita E Cortes Como meia central A tendência É que o Honda Assuma a vaga Que foi do equatoriano Naquele duelo Márcio Você acha que o Honda Está pronto Já vai estrear Metendo gol Aí no Bangu Cara Isso é que eu estou falando Hoje A gente tem Os quatro grandes Do Rio de Janeiro Tem o Flamengo Fluminense Botafogo São os três times Que Que realmente Quando entra em campo Entra para ganhar Para fazer a diferença Sim O Vasco luta A gente até reconhece Que o Vasco luta Só que infelizmente Hoje O nível técnico do Vasco Está muito abaixo Muito limitado Está muito limitado E Sté Já passou por algum Perregui assim Para assistir algum jogo Assistir o jogo Sim Sim É meio difícil Quem fica lá Na torcida Tentando Tentando E acaba que é empate Acaba que vira derrota Também É difícil É isso aí Mas o Ronda vai fazer gol Com o nosso programa Chegando o recado aqui É do Nossos telespectadores Que sempre acompanham O programa da rádio O Luciano Alves Sempre aparece ali Os comentários dele Ele disse que Aproveitar também Já que a gente fala Sobre futebol Cultura também Em Balfor Roxo No Terra Média Pub Que é ali em Xangri Lá vai rolar dia 21 A volta da banda Prelúdio Que inclusive Eu faço parte E que o Antônio também Mas tem que cancelar também O coronavírus Oi? Tem que cancelar Não, o coronavírus Não chega em Xangri Lá não É muito longe Chega Só por causa da buraqueira Já estão jogando Concreto lá Na estrada da Miguel Já está melhorando Ih rapaz Então acho que o coronavírus Chega sim Mas o show A princípio está marcado Para dia 21 9 horas da noite O Antônio Que veio comentar aqui também Sobre o Curta Lugares Esquecidos Que falou sobre o Xangri Lá Ele é o backing vocal Do Da banda E ele está pedindo aqui Para convidar todo mundo Que acompanha a rádio também Para estar no Terra Média Pub Dia 21 9 horas da noite Que vai ter a volta Da banda Prelúdio Depois de bastante tempo De riato Quem gosta de cultura Quem gosta de uma boa música Mais quem curte rock Que é um bar mais Temático do rock O Botafogo O Botafogo precisa vencer Voltando a falar do Botafogo Ele precisa vencer Para se aproximar Da Se aproximar Da zona de classificação Da Taça Rio Vale lembrar que o Botafogo E o Vasco Eles ficaram de fora Da Taça Guarabara Se eles ficarem de fora Da semifinal Da Taça Rio Já estão eliminados Ou seja Então vai A Luciana Vai comentando aí Valeu Ou seja Já estão eliminados E Uma coisa que já está Se encaminhando Para um título direto Para o Flamengo Vale ressaltar Esse ano Não é bem assim Que falam Que o campeão Da Taça Rio Vai ser campeão Direto do Carioca Caso o Flamengo Ganhe A Taça Rio E haja um time Que no somatório Dos dois turnos Tenha uma campanha Melhor que ele Haverá sim Afinal Que aí seria o Flamengo Contra provavelmente O Fluminense Ou até pode ser O Boa Vista Entendi Que o Boa Vista Também está fazendo Uma campanha muito boa O Boa Vista está em terceiro No grupo Foi finalista Da Taça Guanabara Também Inclusive Dificultando muito O Flamengo Chegou até A sair na frente Do jogo Da Taça Guanabara Na final Você acha que essa regra Mais uma invenção De moda Da Ferg Complicar Acho que vai complicar Um pouco Essa situação Do Campeonato Carioca Ou você acha que Deveria ser direto Logo o turno Ganhou dois turnos Acabou Isso daí é para ter renda Mas com esse negócio De coronavírus Não vai ser um tiro No escuro Não é Não vai Dependendo Vai ter que adiar Vai até ter que mudar A data da final Eu acho que isso aí Vai atrasar bastante Não vai atrasar A Libertadores Porque a Libertadores Tem um longo período Assim de mata-mata É bem espaçado Depois que acaba A fase de grupos Então Esther Santos Está aqui Nossa convidada Zagueira do Botafogo Dezessete anos Iniciou a carreira Aos oito anos Na escolinha Do Volta Redonda Lá no Heliópolis Já citou sobre isso E fala também Como foi o seu início Como foi a sua peneira Do Botafogo Aos quinze anos Foi Foi um momento único Foi a primeira peneira Que eu fiz Ano passado Em junho Depois que eu passei No Botafogo Foi Eu fiquei muito feliz Né Era um sonho Que eu estava vivendo Né Que eu estou vivendo Né Que eu quero ser Uma jogadora assim Profissional De futebol Feminino É Foi um momento Maravilhoso Como Em 2019 2019 E 2020 Que está Começando Mas que seja Um ano maravilhoso Para mim Exatamente Para todas as meninas Que sonham ser jogador E para todo mundo É E como foi a sua experiência Como foi o primeiro dia Lá Foi por nervosa Sentiu que Tipo Como pode Muita gente fala Que há uma panelinha Também né Sim Sempre tenho Você sentiu que tem Tipo Ah Você está livre A garota que está No seu time Preferiu seguir direto A jogada Em vez de passar para você Pensando que Não Até que Na peneira Antes de começar a peneira Eu fiquei bem nervosa Bate aquele friozinho Sempre bate né Acho que isso é normal É verdade Primeiro dia que eu vim aqui Na rádio Meu Deus do céu Mas é Como começar o jogo Antes de começar o jogo A gente se reuniu Fechamos Conversamos né Cada um falou seu nome Cada um falou onde ia jogar Aí cada um pediu Como vinha a bola no pé Cada um pedia a bola Né E a gente Ganhamos até a partida E isso também Facilita também Passar na peneira Também Como é que foi o jogo Você lembra como é que foi Os detalhes do jogo Sim Foi fácil assim Tipo O seu time Foi fácil Foi fácil para você Se destacar na peneira Sim Foi um Foi Foi bom Assim Eu Jogava na lateral Esquerda né Agora sou zagueira Todo mundo fala do meu tamanho Jogar na zaga Então Lateral Eu tinha que ir lá para frente Então eu pegava a bola Pedia a bola Tocava no atacante Pedia a bola de novo A gente fazia uma jogada ali Né Então Foi um momento Bom Foi Foi um pouco difícil né Que sempre é É normal Sim Mas foi um momento muito bom Sim Imagino que tenha sido Um momento bem mágico Assim na sua vida né E Conta também sobre a sua dispensa Você em junho foi dispensada né Por questões de verba Como é que foi Essa situação Imagino que tenha sido Uma situação bem triste mas Foi Foi uma situação muito triste Eu chorei Eu não sabia nem que Que eu ia fazer né Que É um É um momento muito difícil Em junho eu estava no Botafogo Em julho eu já não estava mais Né E a Aí eu ficava pensando Com meu Com a minha irmã Com a minha mãe Com o meu tio Né Com meus familiares né Com meu cunhado Meu Meu pai O que que a gente ia fazer né É Pra continuar jogando né Que era o meu sonho Mas aí a gente Eu fui lá pro Barro Vermelho né Jogar no No Barro Vermelho Projeto social Isso Projeto do Tazinho Isso Tazinho Meu professor Sou muito grata a ele Ele que me levou Pra América Falou que Era oportunidade lá Jogar na América E dali eu joguei Campeonato Carioca né Que Eu fui titular Foi Primeiro campeonato meu Foi um momento Maravilhoso Sim Sim Uma pergunta Que assim Nesse momento Que foi Imagino que tenha sido Um momento bem de três vezes Você chegou a querer Desistir do futebol Assim Na hora que eu fui Dispensar do Botafogo E uma coisa que Eu digo que Ninguém pode pensar Que eu Eu me senti muito mal Que eu até falei Que a minha mãe É Desculpa É que eu Eu falei assim É Será que Será que Deus ainda Existe Porque Ele quer que a gente Sempre lute Né E ele Eu fui para o Botafogo E Ele Fez o Eles a meu sonho Né Mas aí Ele me tirou De novo Então Eu fiquei pensando Será que Deus existe Eu cheguei Falei com a minha mãe Eu falei assim Mãe Eu falei isso Eu pensei isso Ela Isso não era nem Para ter pensado isso Que Deus é É Deus Ele está em todos Momentos da nossa vida Verdade E eu falei assim Mãe Eu só tenho que Pedir desculpa a ele Porque Eu não poderia ter Pensado Isso em nenhum momento Tanto que Assim Eu acredito que tudo Tem um propósito Sim Foi uma vira-volta Foi uma revira-volta Que em julho Você estava na América E disputou o Campeonato Carioca Como é que foi o desempenho Como é que foi o desempenho Seu na América E também como é que foi o desempenho Do América no Campeonato A gente trabalhou poucos dias Mas a gente Era uma equipe muito Jogava em conjunto Como os professores Que apoiavam a gente muito Então a gente ia para o jogo Muito animada Feliz pra caramba Mesmo que a gente não conseguia O resultado que é positivo Mas a gente continuava Não A gente vai ganhar no próximo A gente vai Vamos batalhar E isso que motivava a gente Exatamente A seguir Mas aí Acabou o campeonato No final de 2019 Teve essa peneira do Botafogo Aí eu pude fazer E voltar Que aí Agora eu estou no Botafogo E aí É isso É isso aí E sempre pensando assim Tipo Alçar Alçar no profissional Do Botafogo Não é? Sim Tem que ir pensando Não Estou no sub-18 Sub-18? Isso E pensando em profissional Pensando em seleção brasileira Que tem muitos campeonatos Esse ano Então Tem mais Quais campeonatos que o Botafogo Vai disputar esse ano Não sub-18? O brasileiro Sub-18 Já está chegando né Está começando já Daqui a pouco A gente está rolando O Botafogo tem alguma outra competição Ou vai começar Só da parte de maio Que vai Começar Para valer mesmo assim Ele vai disputar o campeonato brasileiro Mas eu não sei se ele vai disputar O campeonato carioca Mas acho que sim Acho que todo Acho que sim Ele deve disputar sim O campeonato carioca E quem sabe Talvez esse ano Ainda você seja alçada Para o time profissional né Oxe Imagina Marcia A menina No final do ano Ela vai vir aqui Trazendo um caneco Caneco e Fogão Fogão Medalha Um caneco de campeão Medalha Faixa E Bom A camisa do fogão Para deixar aqui né Mostrar campeão Camisa do título Camisa do jogo do título Se Deus quiser Sempre o talento aqui De Belfor Roxo né Obrigada hein Né Marcia Belfor Roxo sempre tão Mal falado Pelas grandes mídias Sempre marginalizado Tem coisa boa em Belfor Roxo E tem muita coisa boa em Belfor Roxo Tem um exemplo Exatamente Aí Beto Piranha Representando o nosso fogão Carlos Roberto Mandou mandar um alô aí hein galera E traz também A coleção de camisa de futebol Márcio sabe Traz a camisa do Botafogo aí Tá bom Assim que Poder participar de novo Aqui do nosso programa Você é sempre muito bem vindo Tá bom Esté Obrigado Agradeço o beijo A gente dá sempre oportunidade mesmo Porque A gente tem que mostrar As coisas boas De Belfor Roxo Não é só tiroteio Sim Falta de De saneamento Essas coisas A gente tem que mostrar O que? Os talentos As pessoas que Conseguiram Pular um degrau Acima E levando aí A bandeira de Belfor Roxo Porque isso é muito gratificante A gente ver Porque as vezes A gente que é prata da casa Não tem valor Mas As pessoas de fora Nos valorizam Então a gente tem que mostrar Que a gente conseguiu vencer A gente continua Com orgulho De levar a bandeira De Belfor Roxo Mesmo não tendo Aquele apoio Talvez Da parte Do pessoal Do esporte Do município Do estado Mas que a gente conseguiu Pelos nossos Primeiro lugar De Deus E depois Pelos Nosso próprio mérito Nosso esforço Certo? Certo Muito obrigado Quero agradecer a vocês Por estar me dando Essa oportunidade De estar aqui Falando Quero agradecer também Minha mãe Meu tio Doidão Que está Ali sentado Ele não está aparecendo Mas ele está acompanhando O programa ali com a gente A Bianca Minha irmã Minha irmão Meu pai Que é meu padrasto Meu pai Meu padrasto Meu cunhado também Que eles me dão O maior apoio Para me continuar Meu professor Meu treinador Luiz Lá do Botafogo Luiz Neve A Rose Que ela está fazendo De tudo Para ajudar a gente No Botafogo Henrique Da KNN Curso de inglês Henrique KNN de homens Da Roupa Lermo Sim Eu conheço Meu vizinho Fechamento Fechamento Conheço Amigo meu de infância Ele O Cacau Lá do esporte O Tazinho Também O DG Que é o Lá da Forte Academia Indo lá Para a Vila Olímpica Quem quiser ir lá Se inscrever lá Para estar lá Na academia Lá A Natália também Natália Mendonça Que ela é minha Fisioterapia Então só tenho que agradecer A todo mundo Por estar me apoiando No futebol feminino É um sonho Que é muito difícil Mas vai se acertar aí Estar em caminho Andado E só tenho que agradecer E também Tem que agradecer também Que o futebol feminino Hoje em dia Tem muito mais espaço Na mídia E tem muita mais abrangência Do que tempos atrás também Hoje para a menina Conseguir chegar Passar por uma peneira E entrar no time Para entrar no sub E depois para o profissional É dez vezes mais difícil Do que do menino Verdade Verdade Porque o masculino Ainda tem muitas portas abertas Tivemos aqui Na segunda-feira Apresentando dois meninos Do projeto Jovem do Amanhã Do Lincoln Que vão fazer teste Fora do Estado No time Se eu não me engano Na lá do sul Porque os dois meninos É tudo mais fácil Porque eles vão fazer Faz uma peneira assim Mas aí entra Já no clube Já fica Daqui a pouco É vendido por milhões Tem muito caso De muito menino também Que já entra no clube Direto sem fazer peneira Porque tem pistolão Tem muito caso disso também Feminino não Feminino a gente tem que fazer teste Aí sai Daqui a pouco volta de novo Aí sai Aí fica meio difícil Para a gente Porque a gente Fica triste Mas aí Graças a Deus Eu tenho Meus familiares Que me apoiam É Minha irmã também Me apoia muito Minha mãe que me apoia Né Meus familiares Então você tem que agradecer Muito Muito obrigado Estou muito feliz De estar aqui Primeira entrevista Sim gente É ao vivo É muita doideira E enfim General severiano A gente não sabe ainda Mas se for Não definiu Não definiu Mas vai ser em casa E fora Tem isso Qual é a coisa Que o pessoal Que sai de boa força Para ir Seja em General Severiano Seja até Talvez em Caio Martins Possa ter também Que o pessoal Dão apoio E dar um apoio aqui É Infelizmente Peias preciosas Aqui em Belfor Roxo E que Ficam escondidas O maior destaque hoje É o Bill Que estava no Flamengo Isso Que saiu do Flamengo Está no Flamengo Da Taça das Favelas Né Foi Acho que foi Não lembro agora direito Mas esse Bill Ele jogou Afinal até da Taça Rio Então não Teve um menino também Que saiu daqui do Ovo Roda Ema Da Taça das Favelas Foi verdade Que está no Flamengo também Então o que acontece A gente Tem muitas pedras preciosas Então essas pessoas Precisa de que Precisa de De ter atenção Ter visibilidade E investimento Tanto do poder público Quanto do poder privado Isso vai levar o que? Isso vai levar Aquele jovem Aquela criança Se inspirar Naquele jovem Que se formou Que foi profissional Que deu destaque E que não abandonou As origens Que é aqui Belfor Roxo Sim, sim Uma coisa que Meus familiares Me falam É E eu também Sempre falo Que é Mesmo que eu for Para longe daqui Eu nunca Ah Os outros perguntam Onde você mora Mas não quer dizer Onde você mora Entendeu? Nunca vou Falar que eu moro Em outro lugar Sendo que eu moro aqui E eu Quando eu era adolescente Eu tinha vergonha Eu tinha vergonha Eu falava que eu morava Eu falava que eu morava Em Nova Iguaçu Não falava que eu morava Em Belpro Roxo Não Eu conheço gente Até hoje que faz isso Mas se Deus quiser Isso vai mudar Vai Vai melhorar Aí o nosso município É um município novo E a tendência É daqui Mais alguns anos Ia estar começando A ter um desenvolvimento Melhor Que leve dignidade Para todos E Que dê atenção Para os nossos Tem países Que se você For um atleta De alto rendimento Você tem bolsa Você tem tudo de graça Sim Verdade E aqui a gente Tem que sofrer Para conseguir alguma coisa Verdade Verdade Voltando aqui A parte dos palpites Que a gente sempre faz No final De cada programa Já falamos sobre Fluminense e Vasco Vasco e Fluminense Vasco é o mandante Botafogo Vasco e Fluminense Na minha opinião Para mim Vai ser Cara Pelo visto A última atuação Também do Fluminense Não foi muito boa não Mas E devido também A freguesia Que o Fluminense Tem com o Vasco Meu Deus do céu Os últimos dados É triste Do lado do Fluminense Mas eu acredito Que o Fluminense Vença devido As outras coisas Acho que vai ser Vai vencer Mas 2x1 também Assim como você falou Márcio É eu acho Eu acho No meu ponto de vista Que vai ser 2x1 Ou 2x2 Mas para 2x1 Se eu fosse Vascaíno Eu seria um pouco Mais otimista Botaria o 2x1 Mas como que eu não sou Vascaíno Eu estou puxando aí Pela realidade hoje Exato Talvez o Vasco Consiga fazer um gol Mas o Fluminense É certo Ganhar 2x1 Ou mais O que é isso Cadê o Carlos Roberto? Não vai dar opinião aí não? Alexander Zulu Oliveira Comentando aqui na nossa live Parabéns pelo excelente trabalho Que vocês têm prestado A todo o município De Belfort Obrigado A gente só tem a agradecer E a gente está fazendo O nosso trabalho Na verdade É só o nosso trabalho Informar e correr atrás De alguma solução Botafogo e Bangu Márcio A Estê não falou não Vasco e Fluminense Ah é verdade Olha Eu acho que ganha Não sei Porque o Abel Vai querer ganhar Do Fluminense Ele foi técnico Do Fluminense Então Rivalidade vai ser bem grande Mas aí eu vou deixar o que? 0x0 Pode ser 1x0 Para o Fluminense Não sei né Vamos ver né É Botafogo e Bangu agora Na minha opinião Eu acho que o Botafogo Ganha o 2x0 Acho que também ganha Botafogo e Bangu 2x0 Bangu Quanto que é a Estê? Para cá Botafogo e Bangu Botafogo e Bangu Vamos lá Com o Ronda não jogando Que o Ronda joga para caraca 3x0 Eu botei aqui 3x1 Eita quase hein Será que vai ser que nem em 1954 Que botou o Bangu na roda? Eu estou achando que o Ronda vai fazer Ali Flamengo 4x0 Flamengo e Português amanhã inclusive E não vou botar aquilo ali não Mas será que o Ronda faz um gol contra o Bangu? Cara o Ronda ele vai vir Motivado hein Corre pra caramba É verdade Corre pra caramba Eu acho que ele vai vir naquela cana Pelo menos na estreia ele vai fazer o golzinho dele lá É Agora se ele vai cair na graça Aí conforme o Luca Abreu caiu Nas graças dos torcedores do Botafogo Eu não sei Futebol pra isso o Ronda tem né Vamos ver Vamos falar a verdade Torcer É Mais outro jogo Flamengo e Portuguesa No Maracanã amanhã Dezoito horas da noite Márcio Carvalho Qual o seu palpite? Cara Eu tento ser humilde Mas o meu time não deixa Eu acho que vai ser 5x0 Eu tento ser otimista Mas o meu time não deixa É diferente É Esther Santos Flamengo e Portuguesa Flamengo e Portuguesa Júnior Silva falando 4x0 Acho que 4x0 Ele não botou nem o placar do outro time 4x0 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 Flamengo Esther Santos Flamengo e Portuguesa É Vale lembrar que a Portuguesa É Tá No grupo de classificação Na parte de classificação ali Do grupo do Flamengo também No mesmo grupo do Flamengo Eita Agora ficou fogo aí Eu acho Posso adiantar o meu palpite? 3x1 Flamengo Acho que vai ser 4x5 o Flamengo 4x5? Eu acho que o Flamengo O time do Flamengo Tá jogando Jogando muito bem Tá coletivo demais Né O Jorge Jesus fica gritando lá Os jogadores ficam doidos Querem fazer gol Então deve ser 4x5 Tempo com o Jorge Jesus Falando besteira Eles ganham Mas em campo O Jorge Jesus tem Um método Quase perfeito Né Pro Flamengo Pro Flamengo Chegar a vitória Márcio Carvalho É isso Mais um momento esportivo Se encerrando Eu agradeço mais uma vez A Esther Santos A guerreira do Botafogo Tem 17 anos Que pôde comparecer Né Ao Emerson Que pôde trazê-la E também A considerar a entrevista Primeira de muito Se Deus quiser E também Vários outros destaques Eu desejo Que você sempre alce Vos mais altos E que chegue ao profissional Consiga jogar Até torneios internacionais Eu quero agradecer a vocês Né Por vocês terem abrido A porta pra mim Foi a primeira entrevista Minha Ao vivo Né Eu tô gostando muito Primeira de muitas É uma emoção Muito grande Né É Só quem tá Aqui Que tá vendo Como que é É mesmo Né Então só quero agradecer Vocês Que abrindo as portas Pra mim Obrigado Gratidão Sempre Já vai se habituando aí Que daqui a pouco O Flamengo vai ganhar Hoje Agradeço a todos Que acompanharam Nossa entrevista E nosso programa Mais uma vez Rádio A Voz do Povo Sua Força Online Em 92,3 FM No site www.radiavozdopovo.com E no Facebook Com as lives Dos nossos programas Rádio A Voz do Povo Fogão ganha hein galera Pera